Boa tarde, estamos iniciando mais um show da tarde nessa segunda-feira, hoje é o 11º dia do mês de julho, o ano é 2022 e é sempre um prazer nós estarmos juntos. Depois de um final de semana, onde o sol continuou aquecendo o planeta, principalmente aqui a grande Florianópolis, o estado de Santa Catarina, muitas pessoas puderam curtir o encanto, a beleza das nossas praias, são mais de 40 praias aqui, só aqui na grande Florianópolis principalmente, e o mar, ele traz muitas vantagens ao ser humano, o mar é uma espécie de um filtro, ele filtra tudo que o planeta, enfim, consome, ele é um filtro, ele é um filtro, e as eleições estão chegando aí, as eleições, Santa Catarina é uma média de 5 milhões e 500 mil pessoas vão votar no mês de outubro, 5 milhões e meio, e é claro, o voto é a única arma que nós temos, o voto é a única arma que nós temos. Quantos políticos, que já estão no primeiro, segundo, terceiro mandato, sei lá, muitos estão querendo voltar, desejando voltar, que prometeram para que nós tivéssemos uma saúde mais eficiente, mais organizada, e continuamos a mesma coisa. se você for aqui no hospital regional, aqui em São José, emergência, você é atendido, uma média de 2 horas, 3 horas, 4 horas, sei lá, é uma reclamação intensa, e nós sabemos que quem utiliza a emergência do nosso hospital regional, os deputados não vão lá, os deputados, os governadores, o governador, os prefeitos, os juízes, sei lá, desembargadores, promotores, eles não vão na emergência do hospital regional, eles não vão lá, eles vão na Unimed, enfim, clínica particular, eles vão no hospital, vão no hospital de caridade, tudo particular, não é? Então, se nós tivermos uma consciência em votarmos de gente que são comprometida, que estão comprometidas com a nossa saúde, automaticamente tudo vai mudar. Agora, essas pessoas já estão lá, porque vereadores, deputados, senadores, etc., não é profissão, eles não são, não é uma profissão, ser político não é uma profissão. Então, minha gente, nós temos que votar, eu não posso dar nomes agora, porque ainda o pessoal são pré-candidatos, ainda, ainda vai ter a convenção, enfim, né? Então, eu não estou aqui para dar nomes de ninguém, gente que promete, prometeram e não cumpriram, mas eu quero dizer para vocês que a única arma que nós temos é o voto. Eu voto. Na hora de votar, temos que votar com consciência. Vamos olhar lá o perfil. Ó, esse aí, ele vai à reeleição. Vamos ver o que é que ele fez na saúde. Nas leis, como é que foi a votação dele? Tanto para deputados estaduais como federal e senadores. Vamos ver o que é que ele votou. Vamos ver. Ele votou contra a população ou a favor da população? Ah, mas eu vou votar numa pessoa que não vai ganhar. Eu não sei, ninguém tem uma bola de cristal. Nós temos que votar com consciência. com consciência. Hoje, no Brasil, a população que vai votar em Santa Catarina é uma média de 5 milhões e meio. 5 milhões e meio Santa Catarina. De votos. Votos. Pessoas que vão... Essa é a média. 5 milhões e meio. No Brasil, no Brasil, 30 milhões de seres humanos passam fome. Dá para acreditar? Século XXI. 30 milhões de pessoas passam fome. aí você vai numa sinaleira, aí a pessoa chega lá, uma pessoa de idade, uma pessoa que tem deficiência, a gente observa, e pergunta, pode dar uma ajudinha? Tem gente que existe uma determinação que não é para ajudar essas pessoas. Mas como que eu vou ignorar isso? Sinaleira, semáforo fechado, a sinaleira fechada, aí uma pessoa lá de 60, 70, sei lá, ou uma pessoa que tem uma deficiência, ou a pessoa, eu estou desempregado, enfim, não tem como eu negar dar uma moedinha, não tem como, não tem como, não tem como. Agora, é assustador, ainda hoje, nós sabemos que 30 milhões de brasileiros passam fome, 30 milhões. Ainda bem que o governo federal, com auxílio social, que substituiu o Bolsa Família, aumentou mais de 300%. 300%. E ainda, e ainda, nessa renovação do governo federal, aí tem três filhos, cada filho vai ter direito a um auxílio social. Agora, se um desses três filhos, depois dos 16 anos, tiver o seu primeiro emprego, ele ainda continuará recebendo o auxílio social. Quer dizer, antes, antes, o Bolsa Família, as pessoas recebiam essa miséria que era 40 reais, 80 reais. Hoje é diferente, agora é diferente. o nosso povo, hoje, que passam necessidade, que passam fome, que estavam passando fome e necessidade, agora, com auxílio social, com auxílio social, quer dizer, tudo está melhorando. Pelo menos, eles vão ter condições de melhorar o produto que chega na mesa da família. um arroz, um feijão, ovos. Agora, esses 30 milhões de pessoas que passam fome, eles têm também que se organizarem. E o auxílio social que substituiu o Bolsa Família, não é só lá no Nordeste, é a nível de Brasil. São José, Florianópolis, enfim, enfim, os nossos municípios catarinenses, os municípios do Brasil, todos têm o direito. Quer dizer, se você está passando, se a sua família passa fome, passa fome, o que acontece? Você deve procurar a prefeitura da sua cidade. Vai lá no setor, na secretaria social, e você vai lá e se cadastra. agora é muito assustador no século XXI onde um político hoje, um vereador, um deputado estadual, um deputado federal, um senador, um governador, ganha uma grana, uma grana legal, tem direito. Vamos aí, deputado federal, deputados federais, tem um monte de benefício, até terno, eles têm benefícios, até terno, eles têm benefícios. E político não é profissão, político não é profissão, nós é que colocamos eles lá. Então, só para fechar, esses 30 milhões de pessoas hoje que passam fome é uma grande advertência para nós. É uma grande advertência para nós e para o Brasil, porque a eleição é a nível de Brasil. Vamos votar em quem está comprometido com o nosso Estado. se tem deputados que vão à reeleição, senadores, que votou contra os interesses do nosso Estado, não vamos votar nessas pessoas, não vamos reeleger essas pessoas. Vamos votar de pessoas que tenham interesse pelo bem-estar, não é favorecer, e que possa favorecer as necessidades dos nossos municípios, do nosso Estado, não é favorecer A e B, é atender as necessidades. Terminar com as filas lá no hospital regional, onde o ser humano leva de duas, três, quatro horas para ser atendido, aí se tiver que fazer um exame de sangue, oriço, sei lá, ele vai ter que ficar lá mais umas seis horas lá, e muitos, e muitos não têm direito para ficar essas oito, dez horas lá fazer um lanche, tomar um café, não tem, não tem condições para isso. Muitos chegam lá através de favores, de vizinhos que levam as pessoas lá, deixam lá, eu vou te deixar aqui depois, agora eu tenho que trabalhar, a pessoa se vira, como é que vai voltar? Vai ficar lá oito, dez horas lá para ser atendido? então é por isso que nós temos, não vamos generalizar, é claro, não vamos generalizar, é gente, o voto é a única arma que nós temos, agora, 30 milhões de seres humanos que passam fome, é de constranger, é de constranger, é de subestimar a nossa sabedoria, a nossa inteligência, por isso, por isso, na hora de votar, vamos votar com consciência. Eu sou Tadeu Soares, nós estamos ao vivo pela Prime TV no Show da Tarde. Na mais importante cidade turística do Brasil, Balneário Camboriú, restaurante O Pelourinho, chefe Elivelton Leite, vem a se render ao maravilhoso sabor da Bahia, na rua São Paulo 440, bairro dos estados, depois da rodoviária Delivre 479-9969-4891. Música Ai que moro pílico, ai que eu caio lido, ai que eu sei das consequências, mesmo assim morrido, É que vale a pena, vale a cama, vale o risco, que eu ganho pra quem já tá perdido, Ai que moro pílico, ai que eu caio lido, ai que eu sei das consequências, mesmo assim morrido, É que vale a pena, vale a cama, vale o risco, que eu... Música Eu vou falar pra todo mundo, vou falar pra todo mundo, eu só quero é você, eu vou falar pra todo mundo, eu vou falar pra todo mundo, eu só quero é você, Magalena, 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 Há 20 anos, nós elevamos sonhos, encurtamos distâncias, permitimos que alturas não sejam obstáculos, somos especialistas em elevadores, estudamos e planejamos como melhor atender as suas necessidades de transporte vertical, para sua empresa, seu condomínio comercial ou residencial, ou sua residência, nossa linha de elevadores comerciais, oferece a solução perfeita para seu projeto, Nossas equipes são altamente preparadas para desenvolver as melhores opções para cada obra, elevadores que trazem mais beleza e funcionalidade, e podem ser o diferencial do imóvel na decisão do seu cliente, OAMV Elevadores, a solução para a mobilidade que você precisa, está mais perto que você imagina, Acesse o nosso site www.mesmerism.com, 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Oi minha gente, boa tarde! Eu sou a Gisele Pasquale, eu sou o Personal Organizer e é um prazer estar aqui com vocês conversando um pouquinho mais no show da tarde, conhecendo pessoas interessantes e olha, cada pessoa que vem aqui, gente, é muito gostoso, a gente sempre tem uma troca e hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre os containers que às vezes a gente parece assim, ah, é uma coisa muito longe, tá distante, não é possível a gente fazer aqui em Floripa aqui em São José e não, hoje a gente está recebendo aqui no show da tarde a Andressa que ela é arquiteta e ela é sócia da Dangue Construções e Modulares. Boa tarde, Andressa! Boa tarde! Que bom que a gente está aqui hoje para conversar um pouquinho mais com o pessoal, explicar como é que funciona o trabalho de vocês Mas antes de tudo, conta para o pessoal como é que começou a empresa de vocês Bom, então, eu sou arquiteta, eu me formei em 2015 e eu entrei nesse universo metálico já em 2016 Comecei trabalhando numa empresa como vendedora na parte de containers, aí eu passei para a coordenadora de vendas E aí eu fazia todos os projetos, pelo fato de ser arquiteta, dessa empresa também E aí eu trabalhei nessa empresa por um tempo, depois eu comecei como autônoma, fazendo só a parte de projetos E eu sentia muita dificuldade na parte da execução Era difícil conseguir uma empresa que executasse o que eu queria entregar para o meu cliente Do início ao fim, era sempre que eu tinha que contratar uma empresa para isso, uma para aquilo, uma para aquilo E aí em 2019 eu conheci o meu atual esposo, que é meu sócio hoje E a gente decidiu unir o útil ou o agradável, né? O João Vitor, ele já tinha trabalhado com a parte de metálica, ele já teve serralheria quando ele morou lá em São Paulo E ele era responsável, ele trabalhava numa empresa quando eu conheci ele E ele era responsável pelas equipes de produção, que eles executavam lojas de shopping Então é gesso, elétrica, tudo que a gente trabalha no container hoje Então a gente realmente decidiu unir o útil ou o agradável ali E aí a gente abriu a nossa empresa no final de 2019 E desde então, todos os projetos que eu faço, né? A gente está executando também, além de executar a obra de outros profissionais também Perfeito E quando a gente fala em container, assim A gente até estava conversando aqui nos bastidores Tá, mas como é que funciona? Isso é possível, não é? Como que as pessoas podem estar sabendo o que elas podem construir a partir do container? Na prática, posso dizer assim Tá, o container, a única limitação dele, na verdade, é a questão do tamanho Porque nós temos tamanhos específicos de container Então a única restrição, digamos assim, para uso habitacional seria essa A questão da limitação dos tamanhos Porém, com um bom projeto, um projeto bem pensado A gente consegue driblar essas limitações de medidas Por exemplo, a gente pode pegar dois containers, colocar um do lado do outro Fazer uma área integrada, remover as duas laterais, ampliar o ambiente Então a gente consegue fazer todos os tipos de construções Da mesma forma que uma construção convencional em unvenaria A única diferença é que ela é uma estrutura metálica Vocês estão entendendo, minha gente, que a gente pode construir qualquer coisa Podemos dizer assim, com container? E às vezes eu fico, tá, mas é como tu falou, é só uma caixa? Não, não é só uma caixa, é uma casa É uma sala comercial, enfim, dá para fazer várias coisas Então, é legal que a gente também mostre ao pessoal que dá para fazer isso Que não é uma coisa que, ah, está longe, está distante É só em televisão, é só em revista Não, é um negócio que é possível concretizar, né? Sim, sim É, as pessoas têm, como eu estava te falando mais cedo As pessoas têm muito a questão do pré-conceito referente ao container Ah, eu não quero morar numa caixa As pessoas têm aquela visão de ser um espaço muito enclausurado, né? Então, como eu comentei O que precisa ser muito bem feito é o projeto A gente não trabalha só a pegar um container Colocar uma portinha, uma janelinha Que é o que as pessoas têm a visão, né? É o que as pessoas dizem, ah, um container de depósito Um container que está largado ali, todo enferrujado Então, elas veem aquilo e trazem para a realidade Achando que vai ser aquilo que vai ser construído Se tratando de container E, na verdade, não A gente consegue fazer projetos Consegue fazer construções em um alto padrão Com a construção em container Tá, e como, vamos dizer assim Com relação à acústica Com relação às janelas Durabilidade Como é que funciona tudo isso? Assim, para o pessoal conseguir entender um pouquinho mais Uma das principais dúvidas é a questão do conforto Tanto térmico quanto acústico, né? Porque o container, principalmente o que a gente trabalha Que é o container dry Ele não tem um isolamento próprio, né? Como o rifer, que é o que a gente não trabalha hoje Ele vem, ele é um metal, né? A gente sabe que o container Tanto na questão acústica quanto térmica Ah, choveu, faz barulho Ah, tem muito sol, ele esquenta E não tem como dizer que não Tem essa, digamos, essa limitação Porém, a gente tem vários artifícios Para conseguir driblar isso, né? Por exemplo Quanto à questão do conforto térmico e acústico O que a gente utiliza nos nossos projetos? A gente utiliza o isolamento com a lã de PET Que é um produto reciclado Como a gente foca muito na questão sustentável, né? É um produto reciclado da garrafa PET Então a gente está ajudando o planeta também Nesse sentido E ele serve como se fosse um cobertor Que coloca nas paredes Entre o container e a chapa de gesso Ou a chapa de madeira, né? Dependendo do revestimento que for escolhido Para esse projeto Então a gente trabalha com isolamento térmico E acústico nesse sentido Outro ponto que é bem importante Que a gente tem sempre que destacar É a questão Mais uma vez focando num bom projeto Por quê? A gente precisa trabalhar com ventilação cruzada Dentro do container, né? Fazer grandes aberturas Tomar um pouco de cuidado com a incidência solar A gente sempre analisa O primeiro ponto é sempre saber Onde essa construção vai ser feita Para a gente analisar Qual é a posição solar que está sendo Que está inserindo ali nessa construção Então tudo tem que ser muito bem pensada Para ter uma construção muito eficiente, né? Não é simplesmente como o pessoal acha Que é pegar uma caixa E colocar lá no meio do nada Não, não Realmente não vai ser uma casa daí Não vai ter nada de conforto, né? Exatamente, exatamente Então se a gente pensa bem no projeto Se a gente trabalha com essa questão Se preocupa com essa questão, né? Principalmente da ventilação Da incidência solar Vai ter uma construção Às vezes até mais eficiente Do que uma própria alvenaria, né? Por exemplo, a pessoa fala Ah, mas eu vou ter que ficar ligado o ar Com o ar-condicionado Qual o apartamento hoje, né? Que no verão não utiliza um ar-condicionado Então, ah, vai ter que colocar ar-condicionado Sim, vai ter No seu apartamento você também usa o ar-condicionado Sim, né? Então, só que você tem que saber Mais uma vez falando Focar nessa questão De trazer o maior conforto possível Para melhorar essa eficiência energética também Perfeito E como, vamos dizer assim O pessoal chega até vocês E vocês constroem esse projeto do zero Posso dizer assim Ah, não importa o tamanho Como tu falou Gente, vocês imaginam Que não pode ser um container Pode ser aquele projeto que tu falou Que vocês fizeram Quanto os containers? Isso O maior projeto que eu já participei Eles são 13 containers A gente fez o projeto São 13 E aí vocês fizeram todo o projeto Isso que é legal Porque como ela falou Não é uma coisa tipo assim Seca e do nada Do zero, assim Não É tudo pensado, né? Personalizado a palavra É tudo muito personalizado O cliente chega com uma demanda O cliente chega com uma necessidade Olha, Andressa Eu pensei nisso, nisso, nisso Ah, eu quero fazer um ponto comercial Eu quero montar uma pousada Então, a gente consegue fazer o projeto Muito específico para as necessidades dele Não é, ah, o cliente chega aqui Andressa, eu quero isso aqui Com uma janela Com uma porta assim Pronto Não A gente personaliza A gente realmente entende O que o cliente quer O que ele precisa Que nem sempre o que o cliente Quer o que ele precisa Então, a gente tem que saber Conciliar essas duas pontas E aí a gente elabora Algo bem específico Dentro das necessidades dele Então, hoje a gente tem A conta com a equipe De arquitetos e engenheiros Nós fazemos desde a parte Do projeto 3D A parte da criação Propriamente dita O detalhamento para a execução Se um cliente chega para nós E ele quer contratar só o projeto Ele não quer contratar a nossa execução Porque ele tem alguém que executa A gente faz também Então, esse detalhamento É muito importante Para o projeto ser executado Da melhor forma E aí a gente tem toda essa parte Dos projetos A gente trabalha também Com a parte dos complementares Então, ah, prefeitura Bombeiro Vigilância sanitária Ah, mas a minha construção É em contêiner, Andressa Eu preciso disso? Precisa Ela é, como eu falei A única diferença da alvenaria Da construção convencional É a limitação de medidas Mas ela se enquadra dentro Na questão da legislação municipal Legislação do Brasil como um todo Como uma construção A única diferença é que ela é metálica Então, você precisa ter Todos os projetos Da mesma forma Que você vai construir na alvenaria Certo? Então, todos os trâmites legais Também precisam ser feitos E a gente também trabalha Com toda essa parte burocrática Digamos assim E aí, além dos projetos A gente entra com toda a parte da execução Desde a parte de ajudar o cliente A selecionar os contêineres A gente vai até o fornecedor Escolhe os contêineres Porque, ah, às vezes a gente vai fazer um projeto Que o contêiner, a gente sabe O contêiner, ele é usado Então, pode ter algum amassado na lateral Então, o que a gente faz? Ah, esse projeto aqui vai ser dois contêineres Um do lado do outro E eu posso remover toda essa lateral Então, não tem problema dessa lateral ser amassada Então, a gente auxilia até nessa parte Sabe? Na escolha do contêiner específico Para aquele projeto Certo? E aí, a gente faz toda a parte Como você perguntou Das janelas A gente faz Atendendo o projeto A gente faz todos os cortes A parte de esquadrias Feito toda uma vedação Onde tem essas aberturas E aí, tem a parte de elétrica Hidráulica Os revestimentos Como eu comentei Do drywall Que é o gesso Madeira Porcelanato Piso vinílico Aí, a parte dos acabamentos A gente traz Exatamente a mesma coisa Que trabalha na alvenaria A diferença é que na alvenaria Normalmente não se usa muito o drywall Aqui no Brasil Fora do Brasil Ele já é bem mais utilizado Então, a construção De modo geral Os acabamentos A gente consegue deixar Com a mesma cara Do que uma construção convencional E um tempo Muito menor Comparado A uma cala tradicional Uma cala de avenida Como tu falou Isso Uma das principais vantagens Digamos assim Da construção convencional Para a construção modular Propriamente dita Não só o container Mas os módulos metálicos Que a gente também faz Ela é muito mais rápida O container Principalmente A gente já pega A estrutura toda pronta Claro A gente tem que reformar A gente tem que reparar A gente faz todo um tratamento estético Nessa lataria do container Mas é muito mais rápido O próprio drywall Por si só Internamente A parte do gesso Ela é muito mais Celery Muito mais rápida Do que ficar Erguendo parede Com tijolo Dentro de uma casa Então a gente tem A gente consegue Entregar uma construção Em tempo recorde Ela é sempre Muito mais rápida Do que a avenaria Se tratando de Por exemplo Se for falar Em questão de pontos comerciais Como a gente estava conversando A gente consegue Ter um retorno Do investimento Eu sempre costumo Falar isso para os clientes Que são investidores O retorno dele Vai ser muito mais rápido Ele fazendo uma construção a seco Uma construção modular Do que a avenaria Porque ele vai terminar De executar a construção Dele muito mais rápido Se ele vai colocar Por exemplo Para alocar Vai fazer uma pousada Vai fazer um Sei lá Uma casa para locação Do Airbnb Por exemplo Aí ele vai ter A casa dele muito mais rápido Então ele vai começar A lucrar Muito antes Então não é só A questão do preço Propriamente dita É o retorno O custo-benefício Desse retorno também E com relação A durabilidade A gente comentou Um pouquinho também Que ele tem um Explica para o pessoal Como é que funciona Com relação a isso Então assim O container Ele tem uma vida útil Ele tem uma vida útil Eu costumo chamar O tempo de rodagem Do container Digamos assim Que ele fica Ele foi utilizado Ele foi criado Para transporte Então ele fica O tempo de rodagem dele Que ele fica nas rodovias E nos oceanos É de 8 a 12 anos Certo? E depois disso Ele acaba sendo descarte Então a gente está Reutilizando esse produto Se o container For largado Deixado ali no tempo A gente sabe Que ele enferruja Só que a vida útil dele É de pelo menos 100 anos Isso sem fazer tratamento Sem fazer Os recursos que a gente faz Para manter ele mais tempo Aí o que a gente faz? A gente pega o container A gente faz todo um tratamento Na lataria A gente lixa o container Tira todos os pontos de ferrugem Se tiver um foco Que está muito danificado A gente remove aquela chapa Substitui, desamassa Enfim Faz todo um tratamento Anticorrosivo E faz uma pintura industrial Certo? Então se esse container A gente tem como média Que ele duraria 100 anos Ele vai passar de gerações Ele vai durar muito mais tempo Com essa Digamos assim A gente protege ele Dos intempéries Que legal isso Nossa senhora Gente E vocês sabiam também Que eles ganharam Uma premiação em 2018 Na Casa Cor Eu queria que você contasse um pouquinho De como que foi Esse projeto Essa realização Esse prêmio para vocês Esse prêmio Na verdade Foi um convite De uma empresa De container Na época A gente não fazia Parte de execução Fazia só parte de projeto E eu recebi um convite Para participar Como arquiteta Responsável Por esse projeto E foi bem desafiador A gente tem um tempo recorde Para fazer o projeto E tudo mais Mas deu super certo O projeto foi um loft Então a gente conseguiu trazer Para um projeto De 30 metros quadrados Tudo que uma pessoa precisa Para morar Certo? Então chamava o loft Do fotógrafo Então nesse São 30 metros quadrados A gente conseguiu colocar Cozinha Quarto Home office Sala Closet Com banheiro Além, claro Da área externa E o interessante Desse projeto É que todo o mobiliário Do loft Também foi utilizado Container Na parte da mobília Tanto a cama A cabeceira A escrivaninha A bancada da cozinha Todos os móveis Foram feitos Com a chapa do container Então a gente Ficou bem feliz Que a gente recebeu O prêmio de projeto Mais criativo Nesse ano E a Casa Cor Para mim foi um divisor de águas Eu sou muito grata Por ter tido essa oportunidade Que maravilha o vice Que maravilha Parabéns Parabéns para vocês Obrigada Como é que o pessoal Consegue contratar vocês Conhecer um pouquinho Mais de trabalho Passa para o pessoal As redes sociais de vocês Contato, por favor O nosso Instagram É Arroba Dangui.construções Sem os acentos O nosso contato De telefone É o 489-9818-0073 E a gente Fica localizado Ali no Serraria Em São José Na rua Padre Raulino Reits Número 432 Estamos ali agora Num galpão Todo coberto Também Isso é um grande Diferencial nosso A gente não tem mais Problema com chuva Nas construções Então a gente Trabalha Todas as construções O cliente Fica ali dentro Dentro desse pátio Então é um grande Diferencial da equipe Também Muito obrigada Andressa Parabéns pelo trabalho De vocês Muito obrigada Que seja cada vez mais Abrangente esse trabalho Que as pessoas conheçam Enfim Contratem vocês Parabéns mesmo Muito obrigada Obrigada pela oportunidade Estou muito feliz de estar aqui Voltemos logo logo Com o nosso show da tarde Na mais importante cidade turística do Brasil Balneário Camboriú Restaurante O Pelourinho Chefe Elevelton Leite Venha se render ao maravilhoso sabor da Bahia Na rua São Paulo 440 Bairro dos Estados Depois da rodoviária Delivre 479-9969-4891 Ai que moro perigo Ai que eu caio lindo Ai que eu sei das consequências Mesmo assim morrindo É que vale a pena Vale a cama Vale o risco Que eu ganho Pra quem já tá perdido Ai que moro perigo Ai que eu caio lindo Ai que eu sei das consequências Mesmo assim morrindo É que vale a pena Vale a cama Vale o risco Que eu ganho Eu vou falar com todo mundo Vou falar com todo mundo Eu só quero é você Eu vou falar com todo mundo Vou falar com todo mundo Eu só quero é você Magdalena Magdalena, Magdalena Voltamos com o show da tarde A maior audiência da TV catarinense Nesta segunda-feira gostosa E agora nós vamos conversar com uma renomada médica Doutora Elisa Marques Ela é coloproctologista Que prazer em receber a vossa excelência no show da tarde Prazer em conhecer Obrigada pelo convite Por vir aqui Proctologista Quais são as áreas Que ela determina Um contato Uma consulta com as pessoas Proctologia é uma área da cirurgia geral A gente primeiro faz a residência de cirurgia E depois faz essa outra especialidade E ela trata problemas de intestino Que são vários Desde controle de pólipos De intestino A gente faz acompanhamento de distúrbios O intestino mais preso Mais solto Constipação Diarreia Trata as colites Que são as doenças de Crohn E reto colite E também trata problemas relacionados A região anal Que é hemorroidas Fissuras Fístulas Em geral seria mais ou menos isso As pessoas que quando Fazem a sua alimentação Solta aí gases Tem gases que são venenosos Enfim Isso significa que elas já tem algum problema No estômago Sim Às vezes as pessoas começam a desenvolver Com o passar do tempo Dos anos principalmente Intolerância à lactose Que é o mais comum assim De acumular mais gases Depois de uma certa idade A enzima que digere a lactose Vai diminuindo Que é a intolerância ao leite Então assim Pode acontecer Quando a criança é pequena Que é mais um problema Da proteína do leite E depois Geralmente passa Algumas crianças Mantêm ainda Esses sintomas Assim que a barriga Fica inchada Gases Alteram o intestino E em adultos Começa a acontecer Depois de uma faixa etária Assim Normalmente depois Depois dos 50 anos Começa a alterar o intestino A barriga fica um pouco mais estufada Começa a ter mais gases Então essa é uma das causas Mais frequentes Assim São várias Mas a mais comum Que a gente vê no consultório Seria isso Mas quando começam a surgir Aqueles gases Venenosos Aqueles gases Que é insuportável Mal cheiro Ou dor Isso significa Que as pessoas Já estão doentes Isso significa Que sim Existe alguma alteração Que pode ser Desde uma intolerância A lactose A gente está vendo Muito Um problema Que a gente chama De disbiose É uma alteração Da flora intestinal Que pode acontecer Também Essas situações Dos gases Doutora Elisa O que dá mais prazer hoje Dentro da medicina? Eu gosto muito Da minha especialidade Se é uma coisa pessoal Desde criança Eu quis ser médica Então Eu sou muito feliz Com a especialidade Que eu fiz Que tem bastante consultório Eu gosto muito também De fazer os exames De colonoscopia Porque a gente trata Já tira os pólipos Que são lesões Que podem se predispor Ao câncer Então assim Pra mim Eu sou muito feliz Na minha especialidade Tanto que eu pensava Se eu não passar Eu vou até pra Argentina Na época Que tinha Eu vou assim Pra fora do Brasil Porque eu quero ser médica De qualquer jeito Hoje se fala muito Em prevenção Qual é a sua autoanálise Com relação à prevenção? Então eu sempre tive Desde 2000 Quando terminei A residência De profetologia Uma preocupação Porque não existe Por parte do Ministério Da Saúde Uma campanha De prevenção Do câncer de intestino Que é o segundo câncer Em mulheres E muitas vezes Com sintomas desconhecidos Ou com sintomas semelhantes Por exemplo As hemorroidas Então às vezes a pessoa Tem uma pequena hemorroida Que ocasiona sangramento Mas um câncer de intestino Também Então Há uns 5, 6 anos A gente começou Essa campanha de prevenção No estado de Santa Catarina Santa Catarina Santa Catarina Santa Catarina foi o primeiro estado A existir essa prevenção Em várias cidades Que foi bastante importante E era conhecido Como setembro verde Assim como tem Outubro rosa E novembro azul Esse ano Ele foi trocado Por um outro mês E um outro nome Que é o março azul Para ser semelhante Aos outros países Da Europa E nos Estados Unidos Mas assim Independente do mês Do mês E da cor A gente está assim A sociedade catarinense De prócto E a sociedade brasileira De prócto Assim como os gastros Eles têm se empenhado Muito na divulgação Na prevenção Do câncer de intestino Se não tiver interesse Em responder Porque eu vou lhe perguntar Agora Por favor Otadeu Passa Passa A democracia é importante A questão de hemorroida Hoje Os homens fazem sexo anal Os casais de homens Fazem sexo anal E o ânus Hoje O que sai ali É o que não presta Do organismo Da pessoa E Como é que avalia Essa questão? É assim Eu sempre falo Que é uma opção De cada um São três São três Hemorroida Sexo anal E tudo que sai Pelo ânus É o que não presta É o que É o Que sobrou O que sobrou É assim É um assunto Que realmente É bem frequente No consultório Do próctologista O sexo anal Eu sempre respondo Eu sempre respondo Assim Que é uma opção De cada um Se a pessoa Se sente confortável Se ela tem prazer Ela tem que ter Alguns cuidados Como por exemplo Usar os lubrificantes A base de água Porque a região anal Ela não tem elasticidade Eu oriento também Que a pessoa Não deve ter Essa relação Se for desconfortável Se é doloroso Para ela Ou para ele Mas assim É mais às vezes Em relação a mulher Porque a mulher Troca o parceiro Aí o parceiro insiste Aí ela cede Mesmo sem vontade Então assim A pessoa não deve Ter uma relação anal Ou qualquer relação Se ela não tem Prazer Se ela não tem vontade Mas o sexo anal Se tiver esses cuidados E for da preferência Da pessoa A princípio Não tem problema Hoje os hospitais Estão aparelhados Para atender Esse segmento Que vossa excelência Tem essa especialização Sim 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 Os hospitais Tem estrutura Para atender Todas as urgências Digamos que acontecem Nessa área E a doutora Elisa Marques Atende de todas As faixas etárias Mas então Atendo Eu atendo Mais mulheres Atendo de tudo Assim Atendo Homens Mulheres Atendo Crianças Eu atendo Todas as faixas etárias E os sexos Mas assim É mais comumente Mulheres Assim Até porque as mulheres Têm gravidez Aí o intestino Prende As mulheres Às vezes têm um pouco Mais tendência De ter hemorroidas Então Um pouco mais Mulheres Do que homens Porque hemorroidas Eu nunca tive Graças a Deus Mas da família Tem pessoas Que já tiveram Hemorroidas É um terror Para o corpo Agora Tem cura? Sem passar Por uma cirurgia? Sim Tem vários tratamentos Que podem ser feitos Desde tratamentos Clínicos Com medicações Com orientações De dieta De alimentação Há outros tratamentos Assim Como por exemplo A ligadura elástica De hemorroidas Que eu acho Muito interessante Que é um procedimento Que pode ser feito No próprio consultório Então Hoje já tem Algumas opções Dependendo Do grau Da hemorroidas É claro Que esse é um prazer Para a Prima TV No show da tarde Receber uma autoridade Uma bagagem Nesse segmento Colo Proctologista Se perguntava Para as pessoas Eles não sabem O que é isso Eles não sabem Por isso que o show da tarde Na Prima TV A gente está trazendo Cada vez mais Médicos Para que as pessoas Possam entender E possam conhecer Porque os médicos Hoje eles existem Para ajudar as pessoas Ajudar as pessoas Agora A pergunta é Quando eu recebi Esse convite E dissesse sim Dizer sim É importante O que você gostaria De falar aqui No show da tarde O que você Tinha preparado Para falar No show da tarde Falar Comentar Enfim Então assim O meu alerta Fica para as pessoas Em relação A minha maior preocupação Já há muitos anos Que a pessoa Que se ela tiver Algum sintoma Seja um sangramento Ou uma perda de peso Ou uma dor na barriga Ela sempre procure O seu médico Pode ser um médico Proctologista Pode ser um clínico geral Ela sempre fique atenta Aos sintomas Para não deixar Uma lesão Como um câncer Intestino Passar despercebido E até perder A oportunidade De uma chance De ser curado Dessa doença Que na fase inicial Tem bons resultados E boa chance De cura Independente Dessa sua fala Que eu vejo Que é importante Existe assim Durante o ano Uma média De mês Para retornar A um consultório Exame semestral Anual O que se sugere Por exemplo Em relação As colonoscopias Seria A pessoa Fazer a partir De 45 anos E de 5 em 5 Se não tiver História familiar De câncer de intestino Ou se tiver História familiar De câncer Ela começa antes Dez anos Antes que o seu familiar Teve câncer Não sei se seria isso Por exemplo Tem um parente meu Que teve câncer de intestino Com 40 anos Eu vou começar com 30 A minha prevenção E meu acompanhamento Em relação Ao consultório Depende muito Do que a pessoa tem Se a pessoa tem Uma hemorróide Que vai acompanhando Ela vai a cada 2 anos Não precisa ser anual Como um ginecologista E Como é que é a vida Do médico hoje? É uma vida acelerada Ou é uma vida Bem administrada? Eu acho que depende Da especialidade Do médico O fato dele fazer Ou não Plantões Mas Em geral Assim Eu A minha vida Se pensar A minha vida Eu acho que Ela é mais acelerada Porque A gente tem sempre Muita coisa para estudar Para ler E coisas novas E trabalha E se envolve Com muitas coisas Então O dia tinha que ter 30 horas Para a gente poder Fazer tudo o que gostaria Mas Assim O importante É estar Sempre Se atualizando Né Nas Todas as áreas Já pensasse Um dia Escrever um livro Para contar A tua história Enfim Migrando É claro Temática Para a saúde Sim Quando eu me aposentar Vai demorar Vai demorar Vai demorar Muito Vai demorar Muito É Eu já escrevi Um capítulo De livro De uma colega De Caxias Que é a Valéria Sobre infecções Sexualmente transmissíveis E agora Tem mais um capítulo Da nossa sociedade Cartarinense De Procto Que o doutor Abel Pediu para escrever Também Mas assuntos Específicos Assim Da Da medicina Doutora Elisa É Elisa É Elisa Catarinense Eu sou gaúcha Lá da fronteira Curuguai Meus pais moram Em Jaguarão E eu vim Para cá Em 95 Fazer a residência De cirurgia geral Fiz aqui No Hospital Regional De São José Depois eu fui Para Belo Horizonte Fazer Proctologia E como conheci Os colegas Acabei voltando Para cá Nós conversamos Com a doutora Elisa Max Ela é Decoloprotologista Logista Atende aonde? Atende na Grande Florianópolis? Eu atualmente atendo Na Clínica Semade Em Florianópolis No centro E atendo também No Hospital da Polícia Militar Foi um prazer Em recebê-la no show da tarde O prazer foi meu Obrigada pelo convite E volte mais vezes Tá certo Obrigada Pode deixar Porque é um assunto Assim Muito sério Muito sério Quantas pessoas hoje Que sofrem Pela hemorróide Hemorróide Quantas pessoas Que sofrem Dores horríveis Enfim E tem cura Não é doutora? Tem, claro Tem cura Tem cura Quantas pessoas Que fazem sexo De qualquer jeito Analco Troca de parceiro Enfim No uso preservativo Enfim Tudo isso Tudo isso Que o show da tarde Da Prima TV Tem essa preocupação De trazer especialistas Para que você Possa ter Um endereço Possa ter um telefone Possa ter um especialista Que possa ajudar você Nós vamos para o nosso Próximo intervalo E na sequência O show da tarde Retorna Na mais importante Cidade turística Do Brasil Balneário Camboriú Restaurante O Pelourinho Chefe Elivelton Leite Venha se render Ao maravilhoso Sabor da Bahia Na rua São Paulo 440 Bairro dos Estados Depois da rodoviária Delivre 479-9969-4891 Ai que moro Pelico Ai que eu caio Ai que eu sei As consequências Mesmo assim É que vale a pena Vale a cama Vale o risco Que eu ganho Pra quem já tá budido Ai que moro Pelico Ai que eu caio Ai que eu sei As consequências Mesmo assim É que vale a pena Vale a cama Vale o risco Que eu ganho Eu vou falar pra todo mundo Vou falar pra todo mundo Eu só quero é você Eu vou falar pra todo mundo Vou falar pra todo mundo Eu só quero é você Magdalena 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 A 20 anos Nós elevamos sonhos Encurtamos distâncias Permitimos que alturas Não sejam obstáculos Somos especialistas em elevadores Estudamos e planejamos como melhor atender as suas necessidades de transporte vertical Para sua empresa Seu condomínio comercial ou residencial Ou sua residência Nossa linha de elevadores comerciais oferece a solução perfeita para seu projeto Nossas equipes são altamente preparadas para desenvolver as melhores opções para cada obra Elevadores que trazem mais beleza e funcionalidade e podem ser o diferencial do imóvel na decisão do seu cliente OAMV Elevadores A solução para a mobilidade que você precisa está mais perto que você imagina A solução para a mobilidade que você precisa está mais perto que você 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 está Se inscreva no canal. É de sonho e de pó, o destino de um só, feito eu perdido em pensamentos sobre meu cavalo. É de laço e de nó, de gibeira ou de ló, dessa vida cumprida a sol. Sou caipira, pira, pora nossa, senhora de Aparecida. Ilumina a mina escura e fundo, trem da minha vida. Sou caipira, pira, pora nossa, senhora de Aparecida. Ilumina a mina escura e fundo, trem da minha vida. O meu pai foi peão, minha mãe em solidão. Meus irmãos perderam-se na vida à custa de aventuras. Descasei, joguei, investi, desisti. Se há sorte, não sei, nunca vi. Sou caipira, pira, pora nossa, senhora de Aparecida. 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 Ilumina a mina escura e fundo, trem da minha vida. Sou caipira, pira, pora nossa. Água que nasce da fonte serena do mundo E que abre um profundo grotão Água que faz inocente Riache desaba na corrente do ribeirão Águas escura dos rios Que levam a fertilidade ao sertão Águas que banham aldeias E matam a sede da população Águas que caem nas pedras Águas que caem nas pedras No véu das cascatas Ronco de trovão E depois dormem tranquilas No leito dos leitos dos lagos No leito dos lagos Água dos igarapés Onde era a mãe d'água É misteriosa a canção Água que o sol evapora Pro céu vai embora Virar nuvens de algodão Gotas de água da chuva Alegre arco-íris Sobre a plantação Gotas de água da chuva São tristes, são lágrimas Na inundação Águas que movem moinhos São as mesmas águas Que encharcam o chão E sempre voltam tranquilas Pro fundo da terra Pro fundo da terra Terra, planeta, água 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 Na mais importante cidade turística do Brasil, Balneário Camboriú, restaurante O Pelourinho, chefe Elivelton Leite, vem se render ao maravilhoso sabor da Bahia, na rua São Paulo 440, bairro dos estados, depois da rodoviária Delivre 47999694891. Música Ai que moro o perigo, ai que eu caio livre, ai que eu sei das consequências, mesmo assim moído, é que vale o tempo, vale a cama, vale o risco, que eu ganho pra quem já tá perdido, Ai que moro o perigo, ai que eu caio livre, ai que eu sei das consequências, mesmo assim moído, é que vale a pena, vale a cama, vale o risco, que eu... Música 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 Há 20 anos nós elevamos sonhos, encurtamos distâncias, permitimos que alturas não sejam obstáculos, somos especialistas em elevadores, estudamos e planejamos como melhor atender as suas necessidades de transporte vertical, para sua empresa, seu condomínio comercial ou residencial, ou sua residência, nossa linha de elevadores comerciais oferece a solução perfeita para seu projeto, nossas equipes são altamente preparadas para desenvolver as melhores opções para cada obra, elevadores que trazem mais beleza e funcionalidade e podem ser o diferencial do imóvel na decisão do seu cliente, OMV elevadores, A solução para a mobilidade que você precisa, está mais perto que você imagina Na mais importante cidade turística do Brasil, Balneário Camboriú, restaurante O Pelourinho, chefe Elivelton Leite, venha se render ao maravilhoso sabor da Bahia, na rua São Paulo 440, bairro dos estados, depois da rodoviária Delivre 4799969 4891 Música Ai que maior perigo, ai que é o Kailin, ai que eu sei das consequências, mesmo assim Música É que vale a pena, vale a cama, vale o risco, que eu ganho pra quem já tá perdido Ai que maior perigo, ai que é o Kailin, ai que eu sei das consequências, mesmo assim É que vale a pena, vale a cama, vale o risco, que eu ganho pra quem já tá perdido Música 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 já deve ter se visto no espelho e percebido, nossa, essa roupa fica bem para mim, essa roupa não fica bem para mim. A gente também consegue ter, não sei, talvez um visual, uma intuição de que isso fica bem e isso que não fica bem. Tem, geralmente tem. Muita gente olha no espelho e já não gosta ou gosta. Porém, às vezes não consegue identificar onde está o motivo de gostar tanto ou não gostar. Então, quando você faz a coloração, você vai entender por que você não gostou daquela peça. Pode ser uma textura do tecido, pode ser um brilho exagerado e a cor muito profunda, uma cor muito clara. Isso tudo, na hora que você, quando você veste a roupa, pode até entender, você vê essa questão de não gostei, mas aí não sabe. Com a coloração, você vai conseguir identificar o que não está favorecendo naquela roupa, naquela cor. E quando a gente fala em cor, as cores, cada cor tem um significado? As cores comunicam, com certeza. Trazem emoções também. E tem cores assim, por exemplo, quando a gente vai num evento, quando a gente vai fazer uma entrevista de trabalho, quando a gente vai atender um cliente, cores que favoreceriam, que seria tipo, essa aqui vai ser melhor, ou essa aqui que não... Tem alguma coisa assim ou não? Isso é bem importante também. De acordo com o que você vai fazer, você colocar uma roupa que venha comunicar a tua intenção. A tua intenção, por exemplo, lá no trabalho, você vai com uma roupa adequada à tua intenção naquele momento. Isso é importante. É uma das coisas que você também consegue aprender utilizando a cartela de cores e favorecendo também e comunicando a tua imagem com aquela cartela. Comunicando. Olha que interessante essa palavra, né? Comunicar. E quando tu hoje veio aqui no programa, o que tu pensou? Ah, o que eu quero comunicar? Tu pensou isso? A ideia de pensar, ah, eu vou colocar tal roupa de tal cor. É assim que tu pensa quando tu vai se vestir? Pensa. Pensa. Todos deveriam pensar sim. Você vai já comunicando a tua intenção. Eu pensei sim. Conta nos bastidores agora. O que tu pensou? Eu vou colocar tal cor, por quê? O que tu queria comunicar? Então, eu coloquei o verde. O verde, ele traz muito a questão da natureza. Ele traz equilíbrio. Ele traz a receptividade. E com certeza eu quero ser bem recebida porque são as pessoas que estão me olhando. Então, o verde traz essa receptividade, esse equilíbrio. Está ligado à natureza. O rosa, ele traz a questão do feminino, da empatia, do amor, da beleza. Então, com certeza eu pensei sim que eu queria trazer algo agradável aqui. Olha só que... Nossa, isso é muito profundo, né? Não é só uma coisa, ah, combina com o que tal... Não é, é bem mais do que isso. Bem, é muita... Bastante informações que você consegue e ainda externar ali, né? A tua beleza, a tua comunicação. Tá, agora eu fiquei pensando aqui. Uma pessoa, por exemplo... Ah, uma pessoa que não é muito amorosa. Se a gente conseguir colocar ela... Sugerir ela para colocar a cor rosa, o humor mudaria, por exemplo? Com certeza ela vai transmitir, sim, uma outra imagem. Ou então ela vai... Não, eu nem consegui colocar essa rosa. Para quem está olhando, com certeza, vai perceber, sim, uma outra imagem nela, sim. Nossa, que legal isso. Tá, deixa eu ver. Ah, e com relação ao local, como que é feita a análise na prática, podemos dizer assim? Então, como eu comentei, é feito com tecidos, né? Mas é necessário, sim, de um local adequado. Principalmente luz natural ou uma luz própria para fazer. E pode ser feito na casa da pessoa, pode ser feito num local definido, né? Mas a questão da iluminação é essencial. Não pode com maquiagem, ter copa de vinho? Não. Essa é a parte que as mulheres um pouquinho reclamam, porque tem que chegar, tem que tirar toda a maquiagem. Não é crua. Tudo. Ah, mas só que é o problema, né? Quantas vezes que o marido não acorda e me vê lá a mulher sem maquiagem. Sim, mas ela quer sair na rua, sim. Tá tudo certo. Mas é por um bom motivo. E leva mais ou menos quanto tempo para fazer? Uns duas horas e meia, mais ou menos. Duas horas e meia. Tá vendo, gente? Não é brincadeirinha. Não é só chegar lá, a comida... Não, não é. É bem mais. É bem mais. E com relação à cor, não é só cor de roupa, né? Não. Muitas pessoas levam essa cartela de cores dela até para decoração de dentro de casa. É. Isso fica lindo, né? Porque ela já está ali, ela já se identifica com aquelas cores. Então, por que não já trazer no ambiente dela, né? Então, maquiagem, cabelo, roupas, acessórios, tudo que envolve cores, ela pode utilizar a cartela de cores dela. Então, o pessoal que está em casa deve estar se perguntando, meu Deus do céu, está que nem eu agora. Será que o meu cabelo, essa cor é ideal para mim? Será que essa roupa está me favorecendo? Será que não está me favorecendo? Eu garanto que ela deve sair assim pela rua e falar, não, essa coisa não está combinando. Ah, essa aqui não está favorecendo. Essa aqui deve... Deve estar tipo um raio-x aqui quando passa para ver as pessoas, não é? Mais ou menos assim. Olha, quando perguntam, né? A gente tem aquele olhar técnico, né? Mas é mais... Como é que eu vou dizer assim? Não é aquela questão de estar sempre olhando, né? Sim. É mais quando... Ah, vamos falar sobre isso. O que você acha? A gente tem um olhar técnico, tem um palpite ali, digamos que um palpite, mas nada como colocar tecidos e colocar o material próprio para identificar mesmo. Às vezes, a gente se surpreende. Surpreende. Nossa senhora. Teve algum caso, assim, que tu fez alguma consultoria que marcou mais ou que a transformação foi grande, que te tocou, que tu poderia compartilhar com a gente agora? Ou um feedback, assim, de dizer, ah, a pessoa aconteceu isso, isso, aquilo. Na verdade, o feedback é um feedback meio que geral, assim. A mudança. É abandonar o pretinho, né? O pretinho básico. Por que as mulheres gostam tanto desse tal desse preto, hein? Me diz por quê. Elas acham que disfarça tudo, disfarça realmente tudo. Não disfarça. Não disfarça. E muitas vezes, ele fica um look muito pesado. Não favorece. Não favorece. O contraste aumenta? Pode aumentar. Tá. Mas, o feedback, né, é geral. Ah, hoje eu uso cores, antes eu não usava. Eu estou usando essa cor que eu nunca imaginei que eu estaria usando. Ah, hoje eu combino duas, três cores, sem medo. É um feedback muito geral, mais frequente, né? Sim. Geralmente é assim. Eu acho que, às vezes, a gente é meio colocado dentro da caixinha. Ah, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E aí, as pessoas podem ter medo de estar ousando fazer combinações de cores, acessórios, cabelo, enfim. Então, eu acho que também é o papel de vocês, vamos dizer assim, que desmistificar isso, né? Sim, é porque através da coloração ela vai perder esse medo. Ela vai colocar a cor que ela sabe que vai ficar bem pra ela, que combina, que está dentro das características dela. Então, esse medo vai sair. E muitas vezes a gente fica preso, dependendo da opinião de alguém, ai, será que fica bom, será que não fica bom. Então, essa insegurança, a cartela de cores, a coloração, ela tira, né? Você aprende a usar, você vai aprender a saber se realmente está certo ou não está certo. Você vai aprender a usar até a cor que não te favorece. Como que você vai usar aquela cor que não te favorece? Porque tem muitas cores no guarda-roupa que não vão estar favorecendo. E não é necessário tirar. Se a pessoa gosta, né? Se ela gosta. Ela vai aprender a usar de uma forma que venha a favorecê-la. E uma dica pro pessoal, nesse caso, por exemplo, sei lá, tem uma pessoa que colocou lá o preto e o preto não está na cartela de cores dela. Como é que ela poderia usar o preto no dia a dia dela? Então, o preto, então, uma das dicas que eu posso dar é quando nós mostramos, a nossa pele, ela é, ela está, é assertiva, né? Então, quando você deixa peles à mostra, próximo ao teu pescoço, ao teu rosto, né? Com certeza vai, não vai ter o reflexo da cor e ela vai continuar refletindo. Meu Deus do céu, estou aprendendo cada coisa aqui que eu nem imaginava. Por isso que quando vocês fazem lá aquele vídeo bonitinho que todo mundo acha que é montagem, vocês colocam o celular e colocam os tecidos e aí tiram um tecido e tiram outro. Parece que tem uma luz que dá no rosto da pessoa e fica mais claro mesmo. Sim. É real. Não é fake, minha gente. Não é fake, é real. E tu faz isso também? Fácil. Inclusive, eu tinha uma foto ali, mas não consegui. Ah, tem foto? Não conseguiu, né? Ah, que dor. Que dava pra ver bem. Claro, assim, essa... Que legal. E como que as pessoas podem te encontrar? Teu contato, teu Instagram? Pelo Instagram, né? Miss Lene, consultora de imagem e tem Facebook também e pelo WhatsApp. O WhatsApp tá no Instagram também? Tá, tá no Instagram. Perfeito. Tu quer deixar mais aqui uma mensagem pro pessoal? Olha, eu diria pra que todos, né, tivessem esse conhecimento, tivesse essa... Se desse essa oportunidade de conhecer, de saber o que fica bem, o que não fica bem, né? É... isso vai trazer... Traz benefícios de... Digamos que financeiro ao mesmo tempo, porque você vai comprar de uma forma mais assertiva, autoconhecimento, segurança, sem medo de errar. Então, eu deixaria aqui pra que todos dessem essa oportunidade a si mesmo, né? De conhecer. Deem esse presente, né? Isso. Muito obrigada, Miss Lene, pelas teus... As teus... informações compartilhadas com a gente e o pessoal, assim que nem a Gisele, né? Vamos se conhecer, então vamos fazer a coloração também. Muito obrigada. Eu que agradeço, tá? Muito obrigada também. Vamos, então, para o nosso intervalo comercial. Até daqui a pouco. Há 20 anos, nós elevamos sonhos, encurtamos distâncias, permitimos que alturas não sejam obstáculos. Somos especialistas em elevadores. Estudamos e planejamos como melhor atender às suas necessidades de transporte vertical para a sua empresa, seu condomínio comercial ou residencial ou sua residência. Nossa linha de elevadores comerciais oferece a solução perfeita para seu projeto. Nossas equipes são altamente preparadas para desenvolver as melhores opções para cada obra. Elevadores que trazem mais beleza e funcionalidade e podem ser o diferencial do imóvel na decisão do seu cliente. OAMV Elevadores. A solução para a mobilidade que você precisa está mais perto do que você imagina. Na mais importante cidade turística do Brasil, Balneário Camboriú, restaurante O Pelourinho, chefe Elevelton Leite, venha se render ao maravilhoso sabor da Bahia, na rua São Paulo, 440, bairro dos estados, depois da rodoviária Delivre 47999694891. O Pelourinho, vai que eu caio lindo Ai que eu sei das consequências mesmo assim moído É que vale a pena Vale a cama Vale o risco Que eu ganho Pra quem já tá perdido Ai que moro o perigo Ai que eu caio lindo Ai que eu sei das consequências Mesmo assim moído É que vale a pena Vale a cama Vale o risco Ai que eu sei das consequências Ai que eu sei das consequências Ai que eu sei das consequências Eu só quero é você Eu vou falar pra todo mundo Vou falar pra todo mundo Eu só quero é você Magdalena 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 Estudamos e planejamos Como melhor atender As suas necessidades De transporte vertical Para sua empresa Seu condomínio comercial Ou residencial Ou sua residência Nossa linha de elevadores Comerciais Oferece a solução Perfeita para seu projeto Nossas equipes São altamente preparadas Para desenvolver As melhores opções Para cada obra Elevadores que trazem Mais beleza e funcionalidade E podem ser O diferencial do imóvel Na decisão Do seu cliente OAMV Elevadores A solução Para a mobilidade Que você precisa Está mais perto Que você imagina Na mais importante Cidade turística Do Brasil Balneário Camboriú Restaurante O Pelourinho Chefe Elevelton Leite Venha se render Ao maravilhoso sabor Da Bahia Na rua São Paulo 440 Bairro dos Estados Depois da rodoviária Delivre 47999694891 Música Ai que moro pelico Ai que eu caio lindo Ai que eu sei das consequências Mesmo assim moito É que vale a pena Vale a cama Vale o risco Que não ganhou Pra quem já tá budido Ai que moro perigo Ai que eu caio lindo Ai que eu sei das consequências Mesmo assim moito É que vale a pena Vale a cama Vale o risco Ai que eu sei das consequências Ai que eu recomendo Ai que eu sei da Se inscreva no canal. 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 Jesus, Jesus, negro bonito dos olhos azuis. Jesus, 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 nasceu um dia coberto de luz. Jesus, 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 nasceu um dia coberto de luz. Ele é Jeová, Jesus, Jesus, negro bonito de olhos azuis. Jesus, 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 nasceu um dia coberto de luz. Ele é Jeová, Jesus, Jesus, Jesus. Há 20 anos, nós elevamos sonhos. Encurtamos, encurtamos distâncias. Permitimos que alturas não sejam obstáculos. Somos especialistas em elevadores. estudamos, estudamos e planejamos como melhor atender as suas necessidades de transporte vertical. Para a sua empresa, seu condomínio comercial. Para a sua empresa, seu condomínio comercial ou residencial ou sua residência. Nossa linha de elevadores comerciais oferece a solução perfeita para seu projeto. Nossas equipes são altamente preparadas para desenvolver as melhores opções para cada obra. Elevadores que trazem mais beleza e funcionalidade e podem ser o diferencial do imóvel na decisão do seu cliente. OAMV Elevadores. A solução para a mobilidade que você precisa está mais perto que você imagina. Na mais importante cidade turística do Brasil, Balneário Camboriú, restaurante O Pelourinho, chefe Elivelton Leite, venha se render ao maravilhoso sabor da Bahia, na rua São Paulo 440, bairro dos estados, depois da rodoviária Delivre 479-9969-4891. OAMV Elevador Oi, balancei, balancei Quero dançar com você Entra na roda, morena pra ver Oi, balancei, balancei Oi, balancei, balancei Quero dançar com você Entra na roda, morena pra ver Oi, balancei, balancei Quando por mim você passa Fingindo que não me vê Meu coração quase se despedaça No balancei, balancei Oi, balancei, balancei Quero dançar com você Entra na roda, morena pra ver Oi, balancei, balancei Você foi minha cartilha Você foi meu ABC Por isso que eu sou a melhor maravilha No balancei, balancei Oi, balancei, balancei Quero dançar com você Entra na roda, morena pra ver Oi, balancei, balancei Eu levo a vida pensando Pensando só em você E o tempo passa E o tempo passa E eu vou me acabando No balancei, balancei Oi, balancei, balancei Oi, balancei, balancei Quero dançar com você Entra na roda, morena pra ver Oi, balancei, balancei Oi, balancei, balancei Oi, balancei, balancei Uh, 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 uh E você nunca, não sabe nunca, Se vão, se ficam, quem vai, quem foi. Império de um lobisomem, que fosse um homem, Que uma menina tão desgarrada, Desamparada, se apaixonou. Naquele mesmo tempo, no mesmo povoado, Se entregou ao seu amor, porquê? Não quis ficar com os beatos, nem mesmo entre Deus, Ou o capeta que viveu na feira. Mistérios da meia-noite, que vão longe, Que você nunca, não sabe nunca, Se vão, se ficam, quem vai, quem foi. Império de um lobisomem, que fosse um homem, Que uma menina tão desgarrada, Desamparada, se apaixonou. Naquele mesmo tempo, no mesmo povoado, Se entregou ao seu amor, porquê? Não quis ficar com os beatos, Nem mesmo entre Deus, Ou o capeta que viveu na feira. Império de um lobisomem, que fosse um homem, Que uma menina tão desgarrada, Desamparada, seu professor. Eu vou falar pra todo mundo, Vou falar pra todo mundo, Eu só quero é você. Eu vou falar pra todo mundo, Vou falar pra todo mundo, Eu só quero é você. Há 20 anos, nós elevamos sonhos, Encurtamos distâncias, Permitimos que alturas não sejam obstáculos. Somos especialistas em elevadores. Estudamos e planejamos como melhor atender As suas necessidades de transporte vertical. Para sua empresa, Seu condomínio comercial ou residencial, Ou sua residência. Nossa linha de elevadores comerciais, Oferece a solução perfeita para seu projeto. Nossas equipes, São altamente preparadas, Para desenvolver as melhores opções para cada obra. Elevadores que trazem mais beleza e funcionalidade, E podem ser o diferencial do imóvel, Na decisão do seu cliente. OMV elevadores. A solução para a mobilidade que você precisa, Está mais perto que você imagina. Na mais importante cidade turística do Brasil, Balneário Camboriú, Restaurante O Pelourinho, Chefe Elevelton Leite, Venha se render ao maravilhoso sabor da Bahia. Na rua São Paulo 440, Bairro dos Estados, Depois da Rodoviária. Delivre 479969 4891. Música Chorei, não procurei esconder, Todos virão, fingirão. Música Pena de mim, não precisava, Ali onde eu chorei, Qualquer um chorava. Dar a volta por cima que eu dei, Quero ver quem dava. Música Música Chorei, não procurei esconder, Todos virão, fingirão. Pena de mim, não precisava, Ali onde eu chorei, Qualquer um chorava. Dar a volta por cima que eu dei, Quero ver quem dava. Um homem de moral, Não fica no chão, Nem quer que mulher, Lhe venha dar a mão. Reconhece a queda, E não desanima. Levanta, sacode a poeira, E dá a volta por cima. Reconhece a queda, E não desanima. Levanta, sacode a poeira, E dá a volta por cima. Levanta, sacode a poeira, E dá a volta por cima. Levanta, sacode a poeira, E dá a volta por cima. Amada, bonita, Sorriu pra mim, Naquele instante, Me convenci, Que o bom da vida, Vai prosseguir. Vai prosseguir, Vai dar pra lá do céu azul, Lá onde eu sei, Lá onde a lei, Seja o amor, E o fluido bom do mel e do melhor. Seja comum, Pra qualquer um, Seja quem for, Abri a porta, Apareci, A mais bonita Sorriu pra mim Naquele instante Me convenci Que o bom da vida Vai prosseguir Vai prosseguir Vai dar pra lá do céu azul Onde eu não sei Lá onde a lei Seja o amor Usufruir do bom, do mel e do melhor Seja comum Pra qualquer um Seja quem for Abrir a porta Uh, uh, uh Aparecer Isso é a vida Uh, uh, uh É a vida sim Laraiá, lará, laraiá Larará, laraiá Laraiá, lará, laraiá Laraiá, laraiá Eu vou falar pra todo mundo Vou falar pra todo mundo Eu só quero é você Eu vou falar pra todo mundo Vou falar pra todo mundo Eu só quero é você Margalena Margalena, margalena Há 20 anos Nós elevamos sonhos Encurtamos distâncias Permitimos que alturas Não sejam obstáculos Somos especialistas Em elevadores Estudamos e planejamos Como melhor atender As suas necessidades De transporte vertical Para sua empresa Seu condomínio comercial Ou residencial Ou sua residência Nossa linha de elevadores Comerciais Oferece a solução Perfeita para seu projeto Nossas equipes São altamente preparadas Para desenvolver As melhores opções Para cada obra Elevadores que trazem Mais beleza e funcionalidade E podem ser o diferencial Do imóvel Na decisão do seu cliente OAMV Elevadores A solução Para a mobilidade Que você precisa Está mais perto Que você imagina Na mais importante Cidade turística Do Brasil Balneário Camboriú Restaurante O Pelourinho Chefe Elevelton Leite Venha se render Ao maravilhoso sabor Da Bahia Na rua São Paulo 440 Bairro dos Estados Depois da rodoviária Delivre 479-9969-4891 Música Ai que moro pelico Ai que eu caio livre Ai que eu sei das consequências Mesmo assim moído É que vale a pena Vale a cama Vale o risco Que eu ganho Pra quem já tá perdido Ai que moro perigo Ai que eu caio livre Ai que eu sei das consequências Mesmo assim moído É que vale a pena Vale a cama Vale o risco Que eu ganho Música Ai Recomend getting your heart Champoed on To anyone Tchau. 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 Eu e a mãe dela, Suelen, tivemos ela em janeiro de 2020, 21. Começa a pandemia toda, foi meio recluso, tempos difíceis para todos nós. Mantive meu emprego, trabalhei com telecomunicações, e a gente, porventura, fez um Instagram para ela, para a Vitória, para ter recordações, deixar memórias dos momentos com ela. E começou a surgir um determinado interesse das agências, para determinada carreira dela de modelo. Então foi um pontapé inicial, onde a gente começou, nesse mundo da moda, junto à Vitória, que, diga-se de passagem, não é fácil, é um mercado competitivo, abrangente, que exige um certo sacrifício, da parte como pais, às vezes o sacrifício até mesmo da criança, viagens, deslocamento para poder fazer seus trabalhos. Então a gente tem corrido atrás desse sonho para ela, que é um sonho maior nosso, ainda não é dela, deixamos o espaço aberto para que futuramente ela possa tomar suas decisões, qual o caminho a seguir, mas a oportunidade a gente vai dando. Enquanto isso, ela vai vivendo esse mundo lúdico, essas vivências de fotos em cenários, roupas diferentes, e vai brincando e vai sendo feliz, que é o mais importante. Às vezes a gente esquece da felicidade dos nossos filhos, a gente pensa, eu vejo muitas famílias, como terapeuta, eu vejo muitas famílias que pensam na felicidade de si e acabam deixando de lado a felicidade dos filhos. E aqui vocês abdicaram de muita coisa para si, para viver muito para ela. Então parabéns por isso. E gente, a gente tem dificuldades todos os dias, aqui o Rodrigo está bem dizendo. E quanto mais rápido a gente soluciona um problema, a gente pode ir com a cabeça mais fria para solucionar o próximo, e o próximo, e o próximo. Então, eles não se focaram em problemas de pandemia, de ter nascido uma filha e tudo mais, e se focaram em soluções, foram buscar soluções. E encontraram, os pais da pandemia, muita foto virtual, nosso mundo globalizado, conectado pela internet, e acabaram conseguindo uma grande oportunidade para a filha, então aproveitando dessa oportunidade para fazê-la mais feliz, para dar mais tranquilidade para a vida dela no dia a dia. Porque eu digo muito, não é, Rodrigo? Para nós, pais, o que nos faz dormir tranquilos é os boletos pagos, né? Pode ter tudo, mas os boletos pagos é o que dá tranquilidade para a gente poder viver melhor em família, com a esposa, com a filhinha. Peço perdão. A gafe do entrevistador. Estava ali fora, ouvi Camila, e na verdade era a Suelen. Gente, perdão, e me retrato aqui na própria entrevista, e parabéns pela linda esposa Suelen, e parabéns pelo trabalho de vocês. Então, vamos falar onde fica a Vitória Kiddes. Agora o pessoal deve estar louco para conhecer as roupas. Vitória Kiddes, ela fica no Bela Vista da Palhoça, no Centro Comercial Fláton, na Paulo Roberto Vidal, número 51, sala 7. A Vitória Kiddes nasceu através da própria Vitória, né? Olha aí, ó. Essa mocinha linda. Então, nasceu através dela, dessa carreira dela que ela iniciou. Então, a gente, para também poder ter um discernimento, estar mais envolvido com esse mundo da moda, estar se descobrindo, né? A gente acabou despertando esse interesse junto, através dela. Então, foi decidida, né? Minha esposa, no caso, ela decidiu investir nessa loja para ela, né? A Vitória Kiddes, né? Hoje a gente atua, né? Eu atuo na parte da carreira da Vitória também, todo o auxílio que a gente pode dar, a gente se ajuda. Tem que estar sempre junto, se ajudando, firme e forte, que as coisas acontecem bem para quem planta o bem. Isso mesmo. Temos que plantar o bem, gente. O Rodrigo encerrou a fala dele de uma maneira incrível. Bom, para você que está precisando de roupa de criança, Vitória Kiddes ali na Palhoça, vocês podem ir lá, tem todo o showroom, já sai com as pecinhas prontinhas para o seu evento, para o seu filho, para a sua filha. Roupa de menino também? Feminino e masculino, do RNO16. Olha que coisa linda. Então, para o seu filho, para a sua filha, tem todo o tipo de roupa lá, para vocês já saírem com a peça para casa. Mas, para quem não quer sair de casa, temos a facilidade da internet. Passou aqui na nossa TV, para vocês poderem anotar, arroba, Vitória, underline, Kiddes, underline... moda, moda, underline infantil. Moda, underline infantil. Então, entrem no Instagram deles, vejam as peças, chamam lá no direct, que com certeza eles vão fazer um atendimento incrível para vocês, vocês vão receber no conforto do lado de vocês, as peças, para vocês poderem fazer luz, e poderem ter os filhos de vocês lindos, assim como está a Vitória aqui. E essa peça é da coleção dela? É da coleção da Vitória Kids. Olha que peça linda, gente. Está com uma bata, a tiarinha também combinando, que é a calça jeans. Todos os produtos se encontram na Vitória Kids. Todos os produtos se encontram na Vitória Kids. Rodrigo, o meu padrão é colocar vocês na saia justa. E agora, quem entrar em... Olha aí, passando um pouco das fotos da Vitória, depois eu vou botar ele em saia justa, gente. Pode comentar um pouquinho para a gente. Esse foi o trabalhinho que ela fez, para a capa da revista, Caras e Talentes. Essa é uma sessão de fotos dela, onde foi gravado um videozinho, ela tirando algumas fotos para a sessão, no trabalho da agência que ela foi tendo. Que linda. E essa seria um vídeo da Vitória Kids, da loja estrutura, física. Olha, gente, que loja linda, prontinha para recebê-los, para poder comprar os produtos, de vocês, como eu disse, todo o showroom, peças ali na internet, então vocês podem comprar direto pelo Instagram. Olha quanta peça para a Vitória. Vale muito a pena sentar lá com a Suelen, tomar um cafezinho com ela, levar as suas crianças, tem ali brinquedinhos, tem coisa para as crianças, e poder já sair com as suas peças. Olha a Vitória brilhando ainda em fotos, né? Sempre nas sessões de fotos. Sempre em sessões de fotos, coisa linda. Rodrigo, saia justa, quem viu o programa aqui, do Show da Tarde, conosco, e entrar em contato com vocês, qual o presente que tu consegue trazer para os nossos telespectadores? Olha, quem se pronunciar que foi através do programa do Show da Tarde, está dando 25% de desconto nas peças. Uou, gente, 25% de desconto. Não é sempre que a gente consegue, ainda mais no vestuário, conseguirmos descontos tão incríveis. Então, se você está precisando de roupa para menino, para menina, de 0 a 16 anos, com certeza você vai encontrar qualidade, e agora preço baixo, né? Porque não é fácil a gente manter qualidade com preço baixo. Mas o Rodrigão está tirando um quarto do preço para que você possa conhecer a marca, e possa se tornar um cliente fiel deles, que com certeza os seus não vão se arrepender. Estamos chegando na parte final. Alguns dizeres a mais para o nosso público, Rodrigão. Agradecer a todos, em parte da entrevista, todo o público aqui presente também. Agradecer as pessoas assistindo. E dizer para eles que a Vitória Kiddes vai estar ali à disposição, para que todos precisem. Porque criança a gente sabe, a gente sempre precisa de roupa. Independente, a gente está sempre progredindo. Então, a gente está dando esse conselho para as pessoas procurarem a Vitória Kiddes, que a gente está trabalhando com marcas boas e bem acessíveis para atender todo mundo. A gente sabe que depois da pandemia, complicou para todos nós. Exatamente. Ainda mais na época de inverno, né, Rodrigo? Tu não bota as roupas no varal, não seca. Então, ou compra uma lavadora e secadora, ou compra mais roupa. Daí desse tipo, né? É, uma das duas opções. Então é isso, gente. Bate-papo muito animado aqui com o Rodrigo, com essa linda, dessa vitória. Foi um prazer ter vocês dois aqui. Adorei o nosso bate-papo. Foi muito divertido. Adorei conhecer a história dela e de vocês. Parabéns. E, gente, seguimos incentivando o empreendedorismo. Então, o Rodrigo está aqui contando a história dele. Se você quiser vir contar a sua também, a gente vai ter o maior prazer de receber vocês aqui. Isso aí. Gente, uma boa tarde e fiquem com Deus.